Fala aí manitos, beleza? Aqui é o Vino do Office Salvagem e hoje iremos jogar esse jogo, capítulo 1, Stacy Bom gente, sem mais enrolação, bora para o vídeo 12 de junho de 1987, capítulo de Stacy, um amigo do inferno Beleza Tá, tem algo aqui dentro do armário para me pegar, eu acho Beleza Vamos lá Essa porta está trancada, você precisa da chave da cozinha Ué E onde é que está a chave da cozinha? Meu Deus, eu senti que tinha alguma coisa do meu lado Caralho, ia até ficar com um coração ofegante aqui Calma Vino, calma, não vai infartar Calma Vino, calma Que que é isso aqui que eu não preciso pegar? Eu peguei Meu Deus Vou voltar para lá, meu Tô com uma sensação estranha Hum, tem um computador aqui, ó Oh, pesquisar umas coisas aqui nesse computador velhaço Se duvidar, ninguém roda Facebook, cara Ah Tem um banheiro aqui O que que era aquilo? Mano Como é que abre essas portas? Tá tudo aberto Pegar mais um treco aqui, ó Beleza Eu não sei o que que é isso que eu tô pegando, hein, gente Eu apenas peguei Sem nenhum, pute eu Aê Hum No jogo, quando você pegar um desses itens Eles estarão no seu inventário de chaves Seu inventário de chaves mostrar todas as chaves que você tem Você pode abrir ou pressionar no tab Ah, entendi Cara, mas não tem nada na mão Ué Então, se a regra fica que eu não peguei a chave ainda, né Se não tem nada na mão Eita, essa porta tá encostada Eita Esse lugar dá medo, hein Uma cadeira de... Ô, teu armário tá mexendo Eu nem abri esse armário Meu Deus Calma, Vinha Não precisa se mijar Calma Ó, tem outra coisa aqui Que que é isso? Não consigo pegar Você pegou um isqueiro pobre Ah Ah, se ela era pobre não precisava ter pego, né, cara Ninguém me avisou que era pobre Aí, a porta tá abrindo Caraca, a porta abre por dentro, que esquisita Calma Oxe Que 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 é isso aqui, gente Calma aí Não dá pra usar o isqueiro, não Aê Tá muito escuro Tá, tem uma Acho que é uma chave aqui, ó Nada Deixa eu ver se tá nessa porta Ó, essa porta aqui vai pra um lugar aqui Sinistramente Ó, uma chave Aê Pô Achei a chave da cozinha Nossa, tava Tava o tempo todo ali embaixo Essa porta foi destrancada Aê Pô Ó, umas canequinhas aqui Quem quer tomar café comer ego Eita, tem um diário aqui Não, é só uns livros Hum A das da cozinha é forte, hein Tem mais moedas Sei lá Que que é isso Hum Temos um armário aqui Que não tem nada Beleza Temos Vamos ver Que mais temos aqui na cozinha Temos uma bolinha velha aqui no chão Ah Temos uma geladeira Aqui, ó Tem uma melancia aqui Vina ganhou o prêmio Like Like Refriger Melão Que legal Eu baixei uma melancia E ganhei uma conquista Gente Rapaz Vamos abrir o fogão aqui Tem nada Vamos abrir a pia Tem nada Vamos abrir Que que é isso aqui Eu acho que não é nada Tá Verduras Ah Gente É Eu não sei mais o que que eu tenho que fazer agora Acho que eu tenho que continuar indo reto Investir o barulho do O barulho no porão Ah não Porão não Cara Possibilidade de morrer no porão É de 97% Mas aí vocês vão me perguntar Por que não 100% É que eu não sei contar até 100 Então eu falo sempre 97 Ó Gente Tá Vai Vamos lá Nesse porão Será que é a lavanderia Então o porão é aqui perto Tá Vamos voltar pra cozinha aqui Gente Ahn Deixa eu ver se não tem nada escondido aqui Pra gente pegar Antes de fugir Ó A gente tava daquele Ó Tem um lugar aqui Essa porta foi destrancada Ah Achei um lugar Ah Aqui que é o porão Ó lá Descendo muita escada Misteriosamente Aqui que é o porão Eita Tem umas pegadas aqui no chão Ai meu Deus Que que é isso Ai caraca Calma Ai meu Deus Ué As pegadas Será que eu desço mais Ou vou pra cá Não sei Ih Lá voltou pra casa E eu acho que eu não vou pra lá não Eu vou lá pro porão Descendo mais aqui Gente Vou lá no porão Ver o que tá acontecendo Lá né Eita Tem uma Tem uma Um negócio azul bizarro aqui Ó Tem uma chave aqui Aí A chave da garagem Ah Pô Achei essa chave da garagem Que tava enchendo o saco A minha chave Vou inventar Esse isqueiro Tá cheio Beleza Não Não queria isqueiro não Fica tranquilo Só queria a chave da garagem Beleza Eita 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 Ela É do mal Quem é do mal Cara Meu Deus Caraca Mano Tem uma seta aqui Gente O que tá acontecendo Parece que eu tô tipo Num outro lugar da casa Meu Deus Tô ficando com medo Caraca Pera Restaurar o poder da casa Como assim Ai abre Não consigo abrir Ai meu Deus Tô ficando com uma sensação estranha Calma Vindo Calma Ai meu Deus Calma Meu Deus Eu nem sei onde eu tô Cara Ela é do mal Quem é do mal Meu Deus Tô ficando com muito medo Ai caraca Ai caraca Tá bom Se é isqueiro avisa Eu não pego Não quero isqueiro mais Nem fumo Não sei pra que eu tenho tanto isqueiro Caraca Beleza Vou entrar aqui Ele 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 que disse isso Quem que disse isso Ai meu Deus Ai meu Deus Alguma coisa apaga o meu isqueiro Ou ele queimou Beleza Eu tenho várias chaves Meu Deus Tô ficando com medo Calma Mano Vamos voltar Vamos voltar lá Vamos voltar lá Pra garagem Né gente Meu Deus Nossa Esse jogo Dá muito medo Pô Caraca Porra Estourou o poder Da casa Mas como Como é que eu faço isso Porra Ai meu Deus Pera Calma Vamos lá pra garagem Agora a gente tem a chave da garagem Eu acho que tem alguma coisa naquela garagem Mano fecha essa maldita porta Sai daí Isso Fecha Não fecha essa merda de porta Cara Cê é burro Ai A luz não liga Meio vai Ai meu Deus O isqueiro parou de funcionar Meu Deus O que tá acontecendo Ai eu abri uma porta aqui Ai meu Deus É um outro porão Ai meu Deus do céu Essa porta foi destrancada Mano Onde é que eu tô indo Mano Como é que é Eu tô no porão de novo Ai não Calma Eu vim parar no mesmo lugar Cara Pera aí gente Eu sei que tem mais uma porta aqui Você pegou um cortador de alarme Tá Beleza Eu sei que tem uma porta lá em cima ainda Vamos ver o que que vai naquela porta Caraca Que medo da porra Calma Tem mais uma porta aqui Tá E ela vai pra onde Essa porta Mano Como é que é Cara Essa casa é um labirinto Véi Essa porta não vai abrir Nossa Beleza Peguei mais treco Que ela restaurou o poder da casa Beleza Bem Até aí Eu entendi Eu não entendi nada Na verdade Só falei Entendi Só pra dar um suspense Porque eu não entendi nada Ah Restaurar o poder da casa Tá Beleza Como é que eu vou fazer isso Eis a pergunta Que não quer se calar Ah Essa porta foi destrancada Beleza Peguei mais um isqueiro Beleza Ó Cheguei na luz Ele Encontre mais pista No quarto de Stace Ai meu Deus do céu Puts Que Tomem um susto Caraca Feio Tomem um susto Gente Caraca Nossa Ele Liguei a luz da casa Ai meu Deus Como é que vai no quarto Dessa Stace Ai caraca Tô infartando aqui Calma Você vai achar o quarto dela Não 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 dá pra abrir ali Tá Acho que você tem que voltar Tudo agora Véi As portas Estão fechando Sozinha Cara Isso não é muito bom Sinal não Eu abro tudo Como é que as portas Fecham Ah Acendi Essa maldita luz Tá Talvez algo Aconteça aqui Ai meu Deus Se eu esqueço Ah Não acredito Calma Viu A porta Fechou Sozinha O que que é isso aqui Caraca O que que é isso Tô formando uma frase E agora E agora O que que acontece A porta fechou Sozinha Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Beleza gente Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostar Se inscrever no canal Aquele like Pra fortalecer E até a próxima Manito